O ex-concorrente esteve esta quinta-feira, dia 17, no programa de Júlia Pinheira e falou sobre a sua experiência. No entanto, não poupou nas palavras quando o assunto é Ana Águas. Atualmente divorciado, Hugo desvendou o motivo do seu desaparecimento após a saída do programa, tendo, inclusive, faltado à última cerimónia, hoje aqui estou. Por si Júlia Pinheiro, conta. Não desapareci. Júlia terminou a experiência e voltou a fazer a minha vida normalmente, revela. Fui convidado, mas não fui. Só tinham passado cinco dias desde que saio. Foi uma questão emocional. E a volta para um pesadelo, continua. Perante tal revelação, Júlia não perde tempo, foi um pesadelo. Sim, foi o meu grande pesadelo, até agora. Foi tudo menos aquilo que eu esperava. E a para encontrar o amor da minha vida, responde. Já foi casado durante três anos. O contor de semi-rebox, profissão que iniciou seis meses antes de entrar no programa, conta que já foi casado durante três anos. Relação de cinco anos, casado três. Foi feliz nas minhas relações passadas, mas nunca vivi o grande amor. Por isso é que me inscrevei. Vim pedir ajuda aos especialistas, explica. O noivo, que vive sozinho desde os 17 anos, confessa que pode ter tudo, mas sente que não tem quase nada. Quero viver em plena harmonia com alguém. Eu estou bastante encontrado. Só me faltam o amor, as crianças, a família. Eu tenho duas hipóteses. Ou ainda vivo essa parte da vida, ouço-me, pronto ou ok. Esquece. Não foste feito para isso. Desabafá. Um considera-se um homem afetoso. Teve uma infância feliz, mas com uns pais muito ausentes. Vê na mãe a sua melhor amiga, a mulher na qual se revê. No entanto, garante que não procura a dupla da progenitora. Eu não sou sexual. O concorrente, que vive em Lisboa, admite que não é sexual. Se fosse sexual, hoje estava com uma e amanhã com outra. Mas eu não quero isso. Eu preciso do amor. Garante. Júlia Pinheiro introduz o tema à Ana, na conversa. No posto que ficou de junibrado com a chegada da Ana. Fiquei de junibrado porque eu não sabia quem ia aparecer. Eu já tive namoradas tão bonitas como a Ana. Preparei-me de seis meses para o programa. Vi todos, de todos os países. Mas quando vi as amigas da Ana, assustei-me. E a aceitar qualquer pessoa como a mulher da minha vida, responde. Ela não estava preparada para estar ali. Continua. Durante a conversa, o granite que só na terceira semana é que se apercebeu que não fazia o tipo de homem da noiva escolhida para si. Aqui, com esta equipa, nestas quatro paredes, ela era uma coisa. Lá fora, não queria ser agarrada, beijada. Comenta. Para mim o sexo é o menos importante. Gostas pouco? Gostas. Ana ficou incomodada com esta frase que o então marido lhe disse. Quando esta levou um bocado de bolo à boca, no decorrer do casamento. Ela acrescentou gostas. É totalmente diferente. Podem ver as gravações. Garante. Me ganha de qualquer tipo de insinuação sexual com a mulher. Disse isso para ser engraçado. Eu sou assim. Para mim o sexo é o menos importante. Gosto de ver, na realidade, não na internet. E gosto de tocar. Se for a minha mulher, melhor ainda. Esqueção machista, o troféu, que só penso naquilo, continua. Nunca fui homem de olhar para uma mulher na rua. Quando se reuniu com os especialistas, a quando da sua entrada na experiência social da estação de Carnachide, o que pediu uma mulher com seis e glúteos, para conseguir agarrar. No entanto, revela agora à Júlia Pinheiro que podia aparecer uma mulher totalmente diferente, sem peito, por exemplo, e ser o amor da sua vida, na mesma. Nunca fui homem de olhar para uma mulher na rua e pensar fazia ou acontecia, assegura. Eu tenho um sentido feminino bastante apurado. Eu não funciono muito como homem, eu funciono mais como uma mulher, revela. O U quando chegou ali, falta de sexo não tinha. O U que está hoje aqui, falta de sexo não tem, acrescenta. Júlia Pinheiro volta a falar em atração sexual. Quando lhe aparece aquela bomba à frente. Mas qual bomba? Ela quando chegou ali já estava arrebentada. Linda e maravilhosa, mas não estava preparada para estar ali. Tem problemas emocionais, na vida real. Não devia estar ali, responde de imediato eu entrevistado. O início dos problemas com a Naud diz que os problemas começaram após a lua de mel. A viagem foi fantástica, mas também teve os seus desencontros. Entretanto, deparei-me com quem era a Ana de verdade, conta. O concorrente de casados à primeira vista revela que teve relações sexuais com a instrutora de fitness em Marrocos. Fomos ativos. Foi a única coisa que ela me agradeceu. Olhos nos olhos. Revela. Indrigada. Júlia Pinheiro questiona. Como é que a parte sexual pode ter corrido tão bem, se outra correu tão mal? Fui bastante ingênua. Mas isto aqui não é a minha verdade contra a verdade da Ana. O envolvimento sexual foi a iniciativa dela. Não sabia a opinião dela. Ela fez o caminho todo que desejou. Eu estava apenas a ser usado. Ela é uma artista. Pensava que aquilo ia ser tudo verdade. Sim, lamento. Fui ingênuo. O de vai além e admito que estava apaixonado por aquela mulher na lua de mel. Sim, foi rápido. Mas aconteceu. Ela nunca quis saber nada sobre mim depois daquilo que o pensava ser o início da chama do amor. Eis que o pior chegou. O que vimos a seguir foi a rejeição. Ela nunca quis saber nada sobre mim. Não sabe onde trabalhei, o que fiz, etc. Só falava dela. Tudo mudou quando nos entregaram os telemóveis. Ela tinha questões importantes para resolver. E tinha que usar a aliança, que andar com aquele que era o seu marido. Mas a mente dela não estava preparada, desabafa. Esta experiência foi um desastre. A minha maior desilusão, passaram por mim mulheres extraordinárias e não tiveram o que a noiva teve. Não me devia ter humilhado. Mediante o tratamento que tive durante o programa, eu não quero aquela pessoa para a amiga, garante. Sobre os comentários negativos nas redes sociais, Hugo explica. As pessoas comentam aquilo que a televisão mostrou. Eu preferia que dissessem coisas positivas, mas pronto. Quem me quiser conhecer melhor, eu disponibilizo um bocado do meu tempo para conhecerem melhor o meu eu. O ex-marido da instrutora de fitness gostava de participar como especialista num próximo programa. Esta experiência foi um desastre, a nível pessoal, amoroso e financeiro. Mas eu gostava de ajudar as outras pessoas, para que não sofressem como eu a sofri. A mim permitiram de ser maltratado. Essa é a minha mágoa. Remata.